Você sabe quais são as vantagens e as desvantagens de ter um emissor de nota fiscal eletrônica gratuito? Não sabe? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai se inscrevendo no canal para poder ficar sempre atualizado com novos vídeos que são postados aí pra você. Bom, a quantidade de obrigações com as quais os empresários brasileiros precisam lidar mês após mês nos campos tributário, fiscal e trabalhista, bem como na gestão direta do negócio pode desfocar sua atenção do objetivo principal do negócio além de representar um custo altíssimo e muita perda de tempo aí pra sua empresa. Se a gente for considerar folha salarial, pagamento de aluguel, pagamento de fornecedores, internet, telefone e demais custos fixos A gente fica doido e logo surge a ideia de pegar e procurar soluções de problemas alternativas e de preferência sem custo nenhum. O famoso serviço 0800 geralmente parece bastante interessante Só que a verdade é que nem todos os gestores sabem como fazer isso aí É importante que se diga que as pequenas empresas costumam investir por mês aproximadamente 100 reais em seu sistema de gestão que é aí um valor considerado razoável Claro que se a gente for levar em consideração por exemplo o faturamento de um MEI que é bem menor aí 100 reais já não é um valor assim tão insignificante Só que para as pequenas empresas que já estão estabilizadas e estão procurando crescer no mercado o investimento em tecnologia é muito necessário mesmo que isso represente algum sacrifício aí para o seu bolso no caso o bolso do empresário Essa visão de mercado é válida especialmente agora com o fim da emissão gratuita da nota fiscal eletrônica pela Secretaria da Fazenda de São Paulo sob a justificativa de que muitos contribuintes não utilizavam mais o emissor gratuito A bola então foi repassada ao SEBRAE que juntamente com a Secretaria da Fazenda do Maranhão assumiu a gratuidade do projeto No entanto a CEFAS do Maranhão informou no dia 2 de outubro que abandonou o plano optando por descontinuar seus emissores a partir de 1º de novembro deste ano Vale lembrar que o fim do emissor gratuito no estado de São Paulo afeta também outros estados da federação Assim o desafio de se adequar às mudanças vale para as empresas de todos os estados Isso porque as multas do fisco para quem não se adequar podem pesar bem mais do que o investimento necessário para o enquadramento O que qualquer um percebe é que diante da necessidade de acompanhar as mudanças e sem recursos suficientes para adquirir sistemas mais abrangentes muitos empreendedores optam por algum serviço de baixo valor ou até valor zero e consequentemente de baixa qualidade Tem empresas que oferecem sistemas gratuitos mas que não atendem como deveriam as agências do CEFAS deixando no fim da história o empresário na mão Quando este empreendedor percebe dificuldade de operar com a versão gratuita acaba sendo forçado, meio que obrigado, a adquirir um pacote pago de serviço E aí que vem a surpresa Nessa situação o alerta que eu dou para estes empresários é que é possível sim conciliar um bom sistema com preço justo e suportável para o tamanho do seu negócio Uma dica para encontrar um bom fornecedor é a seguinte É sempre preciso analisar a reputação deste fornecedor no mercado Até porque é difícil saber num primeiro momento se a empresa prestadora do serviço realmente cumpre o que ela diz na propaganda Então pesquise principalmente com quem já é cliente dessa empresa Hoje em dia dá para você pesquisar em fóruns, no Reclame Aqui Enfim, existem vários lugares que você consegue pesquisar Grupos fechados no Facebook Enfim, você consegue sim saber se aquela empresa fornecedora do software que você precisa Ela é boa e realmente entrega o que você necessita para a sua empresa Muitos se perguntam Por que não manter um emissor gratuito se eles existem aí no mercado para os empresários? A resposta é que esta opção só seria válida Se a empresa realmente não dispuser de condições financeiras para manter um sistema emissor de nota fiscal eletrônica Ou se não quiser administrar via software a sua empresa Um MEI, por exemplo, pode fazer bom uso deste recurso Mas para quem já percebeu que modernizar-se não é mais uma questão de ter um diferencial no mercado Mas sim uma necessidade contábil e fiscal por maiores controles de processos e informações Resultado inclusive em maiores lucros e menos multas do fisco Há opções confiáveis e possíveis de encaixar nos custos das empresas Então nem sempre é viável você manter um emissor gratuito mas com uma qualidade inferior Às vezes compensa mais você manter um emissor pago mas com uma qualidade superior que vai te beneficiar muito você empresário Mas antes disso pesquise se a empresa realmente entrega aquilo que promete nas propagandas Como eu já disse, dá para pesquisar isso em grupos no Facebook, grupos em outros lugares, outras redes sociais Em outros fóruns, enfim é possível pesquisar e também vale o contato boca a boca Daquele lá que já tem a experiência com aquele software para dizer se realmente é bom ou não para você Bom pessoal, no final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal nem só de contabilidade a gente vive Do lado direito eu vou deixar um link para você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários Compartilhe os vídeos, deixe seu joinha pois é muito importante E agora você está indo embora Até a próxima, fui!